Do livro Aoscultando o Coração de Dom Benedito de Ulloa Vieira, texto A Voz do Silêncio São poucos os que hoje compreendem o teor de vida que levam, no silêncio dos seus conventos, as pessoas que decidiram viver no recolhimento austero e feliz da vida contemplativa. Há na igreja ordens religiosas, são muitas felizmente, cuja finalidade é, entre outras, a educação da juventude ou a pregação do evangelho às nações onde ainda não brilhou a luz da mensagem cristã. A igreja, fundada por Cristo e por Ele encarregada de levar a boa nova, isto é, o evangelho a todas as nações, vem desde seu início, dedicando-se a esta tarefa missionária de tornar Cristo conhecido, amado e servido por todos os homens. São muitas as congregações e ordens religiosas, cuja finalidade é a nobre missão de anunciar Cristo e sua doutrina. Mas não faltam também na igreja instituições de vida contemplativa, almas que amam o silêncio e que dedicam o maior espaço de seu tempo à oração e à contemplação da grandeza e beleza de Deus. São vocações peculiares, irradiando vida interior com comunhão íntima com Deus. É claro que este teor de vida exige momentos de pausa, de descanso e convivência fraterna. Felizmente, a igreja de Uberaba conta com a presença gratificante destas casas contemplativas. No último domingo, tive o privilégio de presidir a Santa Missa, em que uma jovem fez seus primeiros votos de consagração a Deus e seu compromisso de viver no silêncio fecundo da regra carmelitana. Poderia alguém pensar que haja na vida claustral um vazio incômodo, sem sentido e sem razão de ser? Lê do engano. A oblação de si a Deus na vida religiosa contemplativa é uma entrega de amor total em que a criatura vive da plenitude do ser supremo, isto é, de Deus, num calmo ambiente de silêncio fecundo e de alegria interior. Para os que vivem no barulho do mundo, não é fácil compreender a fecundidade espiritual que o silêncio propicia. Acostumados a ter o rádio ligado em casa o dia todo, a televisão gritando nos nossos ouvidos, as propagandas comerciais e as notícias do momento, não se tem espaço livre para a fecundidade do silêncio que nos enriquece de reflexões e nos dispõe para encontrarmos com Deus. Temos de nos reeducar. Para o estudo, o repouso, a produção fecunda e, sobretudo, ter os ouvidos abertos à voz de Deus, o silêncio é rico e indispensável. Nisto e em outros pontos, temos de nos reeducar. O silêncio não soa, mas é uma voz serena, sábia e fecunda. Dom Benedito de Ulhoa Vieira Dom Benedito de Ulhoa Vieira Dom Benedito de Ulhoa Vieira Obrigado.